Para todo o país Mas o que eu quero falar hoje é de um acontecimento aqui que marcou a cidade de custódia Há dois dias atrás Esses barracos aqui faziam parte do comércio de custódia há muitos anos Esses barracos que eu falo é onde eram os barracos Onde vocês viram aqui Somente restos do que sobrou dos barracos E eu vou explicar para vocês o que aconteceu Há 12 anos existia na justiça uma luta dos trabalhadores, dos donos desses comércios Que eram comércios, eram restaurantes, eram bares Que sustentavam várias famílias aqui na cidade de custódia E há 12 anos existia uma luta do pessoal aqui da cidade Com o DENIT colocado na justiça Pois o DENIT queria tirar esses barracos aqui de frente da BR Como estou mostrando aqui para vocês E agora há dois dias atrás Não teve mais como segurar E foi... As máquinas vieram né Está até chegando aqui umas máquinas ali do outro lado Caçamba, maquinário E derrubaram tudo aqui ó Derrubaram os barracos É peraí um riacho esse aqui, vem aqui meu amigo Da cidade de Riacho dos Cavalos aqui ó A gente trabalhando E um rapaz ali de Riacho Aquele ali é Júnior, meu amigo Júnior Passando aí Então é isso pessoal ó Vários barracos, várias famílias Foram... ficaram sem empregos Segundo informações Não tiveram... Não haverá idenizações E essa é a vida do trabalhador brasileiro Por conta de uma distância que não é Muito próxima da BR Mas eles ficaram sem seu comércio Ficaram com várias pessoas desempregadas E vai longe isso aqui É na faixa de uns 20 barracos Viu? É porque eu não vou até o final Mas eu vou colocar o zoom aqui Pra você ver ó Vai... é na faixa de 20 barracos 20 comércios Que foram desativados Que foram destruídos É... por motivo de... Leis burocráticas do nosso país, né? Então é isso aí meus queridos Que acompanham as postagens do portal Riacho em Foco É de Carlos Cardoso também é Nordeste É de Carlos Cardoso a informação Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Moto-taxi aí, gente boa Então é isso aí meus amigos Olha só a situação Que encontra-se Pra quem não... Pra quem já era acostumado Chegar aqui em custódia Caminhoneiros que sempre paravam aqui Muita gente É que era um movimento muito grande E agora ficaram assim Imagens essas que não é boas Imagens essas Que são imagens Que a gente não queria mostrar Um abraço a todos Fiquem todos com Deus